Um falso otimismo, a positividade tóxica no ambiente corporativo. Um fenômeno perturbador que vem permeando muitas organizações é o discurso disfarçado de otimismo, que na verdade se revela como uma prática de positividade tóxica. Tal prática pressupõe que os pensamentos positivos devem sempre ser mais valorizados do que quaisquer sentimentos considerados negativos. Propaga a ideia de que a positividade e o otimismo devem ser mantidos a todo custo, independentemente do que esteja ocorrendo ao redor. No ambiente de trabalho, essa mentalidade prejudicial transforma-se em um argumento quando situações desafiadoras são ignoradas ou minimizadas. Colaboradores que expressam suas preocupações são rotulados como reclamadores ou problematizadores. Tal cultura organizacional provoca danos significativos à saúde mental dos indivíduos e traz consequências desastrosas para a organização como um todo. Resumindo, podemos afirmar que encobrir emoções negativas e evitar problemas reais em favor de um otimismo imposto não traz benefícios. Pelo contrário, permite que problemas cresçam e gerem efeitos cada vez mais prejudiciais. É comparável ignorar um problema de saúde, fingir que ele não existe e permitir que se agrave. É importante ressaltar que as emoções, em si, não podem nem devem ser alteradas, o que fazemos com elas pode, sim, ser gerenciado. Isso é a essência da inteligência emocional. Contudo, é um erro interpretar inteligência emocional como a prática de ver tudo positivamente mesmo diante de situações adversas, sob pressão ou em tempos de sofrimento. Assim como é incoerente rir de alegria após a perda de um ente querido, é igualmente incongruente cair em depressão ao realizar o grande sonho da vida. O equívoco fundamental de muitas organizações é desconsiderar a necessidade de mudar emoções negativas com ações concretas para reverter cenários desfavoráveis. Ao invés disso, preferem propagar um discurso de positividade frágil, que não condiz com a realidade das práticas e acontecimentos do dia a dia. Este falso otimismo difere drasticamente dos benefícios e práticas promovidos pela psicologia positiva. Nenhum cientista ou autoridade no assunto afirma que devemos eliminar completamente as emoções negativas da vida para alcançar realização e alta performance. Nada é construído exclusivamente com emoções positivas, pelo contrário, a construção ocorre quando mantemos uma proporção saudável de pelo menos 75% de emoções positivas. Isso significa que ainda podemos experimentar até 25%, ou um a cada quatro, de emoções negativas e ainda assim desfrutar de uma experiência de vida genuinamente feliz. Portanto, não se pode simplesmente construir emoções positivas varrendo os problemas para debaixo do tapete, instaurando a positividade e o otimismo como regra incontestável e estigmatizando aqueles que buscam abordar os problemas de maneira construtiva com o intuito de solucioná-los e melhorar o que não está bem. Contudo, é perfeitamente possível construir um ambiente de trabalho positivo e saudável com base em ações efetivas capazes de reverter cenários adversos. Isso pode ser alcançado oferecendo segurança psicológica, aplicando um propósito prático, proporcionando significado, perspectivas e oportunidades de crescimento para os colaboradores em aspectos como aprendizagem, carreira e desenvolvimento pessoal. Meu nome é Marcelo Pascoal Pizzut e tenho o prazer de oferecer meus serviços de psicologia online a um preço acessível, visando democratizar o acesso à saúde mental. Com a firme convicção de que todos devem ter a oportunidade de receber suporte psicológico de qualidade, me comprometo a proporcionar um atendimento empático, ético e profissional, fazendo uso de minha ampla experiência na área para ajudar a superar desafios emocionais e impulsionar o crescimento pessoal. E aí E aí E aí